Pergunta que não quer calar. Todo paciente que vai ser submetido a cirurgia ortognástica precisa fazer tratamento ortodôntico? E agora? Será? Você também tem essa dúvida? Então não sai daí não, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá você! Tudo bem? Olha a gente aqui de volta, quem eu trouxe de volta! Eu sou Juliana Medeiros, sou cirurgia ambuco-maxilimplantodontista do Grupo Perfil. Eu sou Steylnaia. É ortodontista. E vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre essa interação, ortodontia cirurgiã ambuco-maxilimplantodontista. Olha lá! Consegui convencer ela que é legal ser o Doutor Tubo, apesar dela ainda estar muito nervosa. Só, tu, Steyl! Daqui para alguns vídeos, gente, vocês vão ver ela que já está só na desenvoltura. Então vamos lá! Doutora, como é, todo caso precisa de tratamento ortodôntico para fazer o tratamento cirúrgico de cirurgia ortognática? Eu acredito que é importante essa interação, porque o ortodontista, ele vai preparar o alinhamento, o nivelamento da arcada do paciente para encaminhar para o cirurgião ambuco-maxilo. É muito comum o paciente, às vezes, chegar aqui para a gente e falar assim, mas eu não quero fazer o tratamento ortodôntico. Gente, o tratamento chama ortocirúrgico. Existem alguns poucos casos em que o paciente já tem a mordida certinha, mas precisa da cirurgia ortognática por uma questão de assimetria. Então um lado cresceu mais do que o outro e entortou todo o complexo, mas a mordida em si está super certinha, alinhada, inclusive já até fez tratamento ortodôntico. Ok, esse paciente não vai precisar fazer um tratamento ortodôntico agora. Está tudo certinho, ele já fez, já está tudo alinhado, já está tudo bonitinho, mas ainda vai precisar da cirurgia ortognática, fez por outros motivos. Esse é um caso muito específico, tá? Existem alguns casos, nem sempre a gente precisa fazer aquele um ano e meio de tratamento ortodôntico clássico até chegar na cirurgia ortognática e depois sempre tem o tratamento ortodôntico pós-cirurgia ortognática, tá galera? Não é assim, operou, acabou, se não, resolveu, não. Existe o refinamento que precisa ser feito depois. Muitas vezes a gente consegue alinhar esse momento cirúrgico de uma forma a encontrar o meio termo, né? Então, o que eu preciso na cirurgia? Eu preciso na cirurgia de ter, pra fazer um planejamento e ficar tudo legal e planejar onde vai ficar a sua base óssea, eu dependo um pouco da posição de dente. Nem sempre ele vai precisar, tá? Aquela coisa linda e maravilhosa que eu botei o modelinho de G, se encaixou perfeitamente pra já fazer a cirurgia. Mas, às vezes, a gente conseguindo ali uns 2 pontos, 3 pontos de estabilidade, a gente já consegue ter uma certa previsibilidade e aí o cirurgião junto com o ortodontista chega no momento, né? Na conversa ali de quando que é o melhor momento pra fazer essa cirurgia. E é importante essa interação orto-bocomaxilo, porque pra gente poder alinhar o dente, nivelar e entregar pro cirurgião. E quando a gente tem essa interação, a gente consegue alinhar o propósito do tratamento. Vai mais rápido, né? Vai mais rápido e tentar alcançar o êxito com mais facilidade. Fica melhor pro ortodontista, fica melhor pro cirurgião e fica melhor pro paciente também. Isso tudo otimiza, gente. Eu acho que na cabeça do paciente, às vezes, ele pensa assim, ah, eu tenho que fazer tratamento ortodôntico primeiro, aí a cirurgia, aí a recuperação da cirurgia é longa e ainda tem o tratamento ortodôntico depois. Se você já entende isso, que isso é importante, precisa disso, e já começa desde o início com a equipe completa, você ganha tempo. É muito comum, eu tava contando aqui pra Estel, é muito comum a gente receber paciente, às vezes, que passou todo o preparo ortodôntico sem um cirurgião bucomaxilo, e aí depois chega pra gente e fala assim, eu vim porque o ortodontista falou que eu já tô pronto. Eu falei, ué, mas ele não sabia qual ia ser meu planejamento, que movimento que eu ia fazer, às vezes tem um movimento que nem precisava ser feito, né? E aí a gente vai ver, às vezes tem alguma coisa que eu precisava pro planejamento, então ainda vai ter coisa pra fazer que poderia já ter sido feito, ou às vezes nem precisa, né, Estel? Às vezes o ortodontista ali fala pra mim, olha, eu vou dar uma alinhada aqui, nivelada, vai facilitar essa parte aqui pra sua cirurgia, depois a gente já chega na conclusão que já tá ok, faz o resto depois da cirurgia. Já, às vezes quatro, seis meses só pra alinhar e já preparar pra cirurgia, e aí, fez a cirurgia, volta, acaba de fazer o refinamento e pronto, acabou. É simples. Então, gente, pra responder essa pergunta, e aí, todo caso precisa de tratamento ortodôntico? Não sei qual é o seu caso. Procure uma equipe, monte a sua equipe, procure um ortodontista, procure um cirurgião bucomaxilo, que eles, em conjunto, vão estudar seu caso e vão chegar à conclusão se o seu caso, se precisa do tratamento ortodôntico e que tanto de tratamento do ortodôntico vai precisar antes e depois da cirurgia. É simples assim, cada caso é um caso, gente. Não tem como a gente responder e usar essa fórmula pra todo mundo. Exatamente. E se você gostou, não esquece de curtir, deixar seu like, compartilhar. Manda pra aquele amiguinho lá que tá enrolando porque tá com preguiça, porque o caminho é longo, gente, mas se você não começar nunca, ele fica maior ainda. E você não escapa dele se você é um paciente ortocirúrgico, né? Então, manda pra ele. Não esquece de deixar seu like, compartilhar, deixa comentário. As redes sociais da Doutora Estelar vão ficar aqui na descrição, tá bom? E se você não segue a gente ainda no Instagram, arroba perfil cirurgia, no YouTube, youtube.com barra perfil cirurgia. E muito obrigada, doutora. Eu vou vir aqui mais uma vez. Ela tá se soltando, ela tá se soltando. Teremos mais vídeos com ela, esperem. Até mais. Tchau.